Fala Flávio Barr! Estamos exatamente do outro lado, aqui. Como é o nome disso aqui, irmão? Que eu sempre fico em dúvida. Maré. Marco Zero. Maré do Marco Zero, entre aquele negócio ali. Como é o nome daquilo ali? Oh, não. Negocinho de Brenan. Negocinho de Brenan. Tiago vai abraçado comigo, eu tenho um. Tiago vai abraçado comigo, a linha Titanic. Ai meu Deus, eu vou segurar. Calma, calma. Segure, segure. Ó, então, deixa eu fazer a pose aqui. Senhor, então, pra começar a matéria. Oi. Tu tá sentindo comigo, não. Pera aí. Eu tô encaixando. Eu tô sentindo na roupa de Tiago, é bem. Tá sentindo o quê? Tá sentindo o quê? Tô sentindo a tua roupa, Tiago. Oxê, calma. Tiago, não. Não, não. Não, não. A abertura assim, Júnior? Ah, gente, não. Ó, que Titanic, rapidinho. Ai, tá tão bom. Ai, vai. Ai, vai. Calma, Ju, você... Vai, calma. Ei, bota a música de Titanic aí, gente, por favor. Caraca, vai ficar massa. Me abraça, Tiago. Me abraça, Tiago. Tiago, me abraça. É, um abraço. Titanic, né? Titanic, eu sei. Olha aí o Titanic! You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way, you are safe in my heart and... No Titanic! Ei, cadê ela, bicho? Ei, meu Deus, ei, moço! Eu acho que ela afundou, meu Deus do céu! Minha gente! No Titanic, Rose morre! Ele é a Lea. Vem, Rose! Vem, amigo, desculpa, não era pra tu cair. Foi o rapaz. Meu Deus, essa água é suja, amigo. Ei, Cristó. Eu acho um absurdo isso, Jurema. Eu vou trabalhar daqui a pouco, Jurema. Vai, tá atrapalhado. Desculpa. Ei, bota de novo aí o Titanic do Agora é Hora. Eu acho que eu vou subir one key time, I hope you... E não, vai subir não! Você não vai subir. Ei, deixa ele subir não! Você não vai subir não! Você não vai não! Vai subir! Vai subir! Eu vou subir! Depois que caiu, pode subir! Pode não! Pode não! É pra lá que nós vai, irmão! Pronto! Agora tem que chamar o guindaste pra tirar! É peso, viu, irmão? É peso! É lá! Lança, pai! Vou inventando que o uísque tá aqui vai vir a zoológica... Como é que tu vai votar com a gente? Meu Deus, eu sou um absurdo, pô. O que foi? Não tem um salva-vida pra mim buscar lá. Tu sabe, né? Que vai ter que ir andando daqui pra TV, né? Depois desse passeio turístico, estamos no Marco Zero, carnaval chegando, estamos em pleno... Eita! Estamos em pleno... Eita! Foi mal, Tiago. Um, dois... Tu abre escala, Flavio. É, vai. Vai. Um, dois, três e... Flavio, meu amor! Eu nunca fiz isso, primeira vez, né? Qual a situação? A sensação é que não é pra eu continuar fazendo nunca. Corta o clima. É, Flavio! Depois do frango molhado, da galinha quase fica encalhada ali... Desculpe, velho, não era minha intenção, não, velho. Não era minha intenção, não, velho. O que vem de cima, eu espero embaixo. Continua, Tiago. Então! Tudo bom, toda mulher tem que saber dançar no carnaval. Não tem que ser igual a Deildo. Bota aí o perfil do chagrana Deildo. Minha gente, o ritmo passa lá na casa. Lá ali, ó, do outro lado, ó. Lá em Brené. Vamos dançar, vamos dançar. Que a gente veio dançar, porque tem uma galera do grupo... Ok, Gol, é Gol? Como é o nome? Gol. Gol. Gol, dance! Tá ouvindo, Ju? Já começa a me dar um fogo, o carnaval chegando. Sabe o que é isso? Música. Muito bem. Ju, eu trouxe você e a Deildo para aprender os passinhos que vão bombar neste verão. E principalmente no carnaval que está chegando. Ó, tá ouvindo? É, mas pelo visto vocês estão ruins demais. Então vamos falar com profissionais que estão aqui, que é a galera do... Gol, dance! Vai, vai! Como é teu nome? Alexandre. Alexandre é o responsável aqui do grupo... Valdense. Valdense, que vai... Ó, é o seguinte... Vai no embalo, menino, fala não. Ah, tá. Desafio é esse. Aí eu trouxe Ju, a Deildo, porque a gente quer aprender os passos das top 3. Três músicas, o top 3 que vão tocar, estão tocando no verão e vão tocar no carnaval. Você pode passar para a gente? Passa a passo. A primeira música, qual seria? Jennifer, né? Jennifer. Jennifer, né? Tem aí? Tem aí. Então bota aí. Eu tenho uma dificuldade tão grande, menino, de aprender a dançar. Eu não tenho um ritmo ou não? Todo mundo tem ritmo. Como é? Todo mundo tem um ritmo. Olha, tão alegre, tão feliz, tão feliz. Tu não tem conta para pagar não, é, filho? Já paguei, né? Só o próximo mês. É rico. Ai, que massa. Gente, tá sendo assim, hein? Primeira música que a gente vai aprender hoje, agora, Jennifer. Passa a passo ou direto? Vai. Você tem um minuto para fazer passo a passo. Vai, um minuto. Vai. Um minuto, bora. Um, dois, três, quatro. Direito atrás, ó. Um. Opa. Titi, eu errou. Vem mais um, ó. Um, dois, três, quatro. Um. Dois à direita. Um, dois. Só isso. Peguei, peguei. Só isso. Tá. Pegou? Vamos que vamos. Vem, ó. Dois. Vem. Pisou. Vem. Desfila de novo, ó. Um, dois. Pisa dois. Vem um. Um. Um e dois. Bezou. E a virada. Parou. Saiu à direita, somente, ó. Um. Um e pisa dois. Mais uma. Pisa à direita, ó. Mais uma. Dois. Vem. Mão na cabeça, ó. Rebola. Já foi. Já foi, Jennifer. Qual a sua aposta agora pro segundo hit do carnaval pra gente aprender? Solinho da Rabeta. Solinho da Rabeta. Solinho da Rabeta. Ó, mas antes, eu posso chamar uma convidada? Pode. Que é a Deildo. Tem uma pessoa que está aqui que você conhece muito bem. Eu? Você, a gente, junto com o programa, e Flavinho e você, deram um presente de Natal pra ela. Amanda! Do negócio da caixinha. Como é o nome dela? Carla. Rafa. Alain, Alana, Darlan, Darlan. É pra você ver a importância que ele dá ao espectador. Ela é uma ótima, não tá? Espectadora, é uma fã, top fã, querida. Top fã, imagina. Darlan, Darlan. Darlan tá por aqui, é? Não viu ela não, sério. Ó, que falso, ó, que falso. Bem da hora que chegou, ó. Falsidade, ó. Você viu que é televisão? Essa bicha viu, ela bem da hora que chegou. Ele acertou meu nome. Como é seu nome? Naila. Eu mandei a manga. Pode dali. Não dei não, amiga. Então, cabelo, ó. É, tá. Pra quem não sabe a história dela, um pedacinho do Natal que Flávio Barra, junto com o programa Agora é Hora. Oh, meu Deus! Oh, que coisa linda! Foi agora tem o som! Aqui é somzera, viu? Aqui é som. Eu fiz um som porque ela ama dançar. É a vida dela dançar. E, além disso, além dela gostar de dançar, ela quer pegar esse som e dar aula de graça pros amigos da escola, pras pessoas da escola, pessoas da rua, da comunidade. E isso é que fez a gente trazer esse somzinho aqui. E a pessoa que escreveu foi sua mamãe ali, ó. E aí eu queria pedir a brigada, senhora, hoje. Para que a senhora é a melhor mãe do mundo. Meu presente de aniversário hoje é ver você assim, viu? É assim, presente bom, é assim! Deixa eu te mostrar aqui. Controle, re, morto! Uau! Rapaz, eu vou escrever na próxima vez. Qual que é? Três! Olha a caixinha aqui, Flávio! E aí, a caixinha todo canto, tá levando. Tá aí toda semana. Dia de quarta, se chama aí. Eu tô esperando só minhas aulas. E aí? Não vou comentarem pra eu ir pra lá. Mas eu tô na praça, lá na jaqueira também. Arrasou. Eu danço sempre. Arrasou, é isso aí, olha aí. Tá vendo? Chando, faz aí, ó. Mão em cima, direita, isso aqui, ó. Só bate. Troca o lado. Pisa quatro, ó. Um, dois, três, quatro, puxa. Um, dois, três, quatro e puxa. Bateu aqui, ó. São gingados diferenciados. E aí? Deu pau ali, para a música ali, para, para. Amiga, amiga. Amiga, vai. Amiga, vai, 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 vai. E aí? E aí? Tem sabe aqueles plásticos aí, com... É, é, é. Oi, irmão. Como é que foi aqui, bicho? Aqui, ó. Vai, como é teu nome? Yuri. Vai-te embora, ajuda. Eita. Eita, Jurema. Foi só um... Tudo bem, né? Para me apoiar, meu irmão. Tá bom, tudo certo. Tá tudo certo. E o récord do Santana. É, não. É, sim. E Yuri parece aquele rapaz do Quarteto Fantástico, a coisa. O Homem Pedra. Também. É o quê? Agora, a terceira e último, a posta do Carnaval. Bora de funk? Funk. Qual vai ser? Malé Molência, Adinho Alves. Rebola. E agora é vontade, ó. É muita malé molência, malé molência. É muita malé molência, malé molência. É muita malé molência, malé molência, malé molência. Que nem a Leildo. Pézinho atrás. Só quebra o bumbum. Olha aqui é hit, hein, filho. Cês tão no hoje, hein. Show a maquinha. Direito, ó. Rebola. Voltou, ó. Soquinho, ó. Um, dois e para. Abre. E a palma. Segura. Agachou. Pisa. Mais uma. Puxa. Ó, vocês que aprenderam a dança, asa no Carnaval, divinçam, se vissem, porque eu cheguei aqui, foi pra... Eu acho que não foi pra vacilar, não foi pra arrasar, visse. Fiquei agora com o grupo Gold Dance, muita dança, visse. E comigo, viu, que eu vou dançar. Ó, só que ela faça um miau. Miau. Não, mas é miau. Miau. Pronto, minha gente, essa é a cara do Carnaval. Muito, essa é a cara do Carnaval. É isso aí. É isso aí.